A guia tá a sua, agora eu que bebi, eu que beijei, eu tô assumindo a culpa Chumbo trocado não dói né, dói sim Olha você chorando sempre que eu te devo ver Chumbo trocado não dói né, dói sim Eu vou pedir desculpa igual você pediu pra mim Chumbo trocado não dói né, dói sim Olha você chorando sempre que eu te devo ver Chumbo trocado não dói né, dói sim Eu vou pedir desculpa igual você pediu pra mim Eu vou pedir desculpa igual você pediu pra mim Já tô brincando no encontro que a gente nem combinou Tô decorando minhas vozes pro nosso jantar Já tô brincando no encontro que eu te devo ver